E chegamos ao fim da primeira temporada de The Last of Us, não é mesmo? Boa, acabou. Nove episódios. Nove episódios. E, ó, estivemos aqui toda semana falando sobre cada um deles. Cada um deles, exatamente. Chegamos ao fim. Exatamente. E é por isso que você tem que... Se inscrever nesse canal, tocar no sininho pra receber notificação. O Ed vai botar em algum lugar aqui todos os reviews. Não, todos não, mas alguns aí pra você ver. Uma lista. E toca no sininho aí pra receber notificação, tá? Quer ir no Spotify, quer ouvir os especials The Last of Us, aponta a câmera aqui nesse código. Vai lá dentro da câmera, dentro do Spotify, aperta na camerazinha, aponta aqui, que você vai direto pra lá. Segue a gente lá. Temos Instagram e TikTok, tudo que a gente fala de The Last of Us, vai pra lá. É isso, Ed. E finalmente chegamos, então, ao final da temporada. Eu acho que o final, ele... Pra gente que já jogou o jogo, ok, perfeito. Ok, perfeito, né? A adaptação foi tranquila, mas eu ouvi gente reclamando um pouquinho. Que foi um pouco mais lento, que... Porque a gente teve quase que um ápice ali no oitavo episódio. Sim. Não é mesmo? E agora ele foi um pouco mais... Eu acho que foi conclusão, assim. Não ia ter infectado, não ia ter igual tem no jogo também, que tem a parte... Essa é a parte que no jogo a gente passa pelo túnel lá, que tem vários instaladores, vários... Baiacus lá. Baiacus lá. Baiacus, é. Uma parte muito difícil. Gente, é muito desnecessário pra uma série ficar botando isso toda hora. Sim, sim. Porque o foco da primeira temporada foi a ligação da Ellie com o Joe. Essa que foi o foco. Foi construir essa relação dentro desse mundo cheio de adversidade, né? E foi isso que eles construíram pra mim e terminou, assim, de um jeito muito fiel ao jogo ainda. E muito perfeito pra mim, pra falar a verdade, assim. Sim, eu também acho. E eu acho também que as pessoas têm que entender que é uma adaptação. Sim. E, nossa, meu, tem fãs que estão, assim, nossa, mas não teve não sei o quê, não sei o quê, que eram mínimos detalhes. Cara, se você quer uma adaptação melhor, então joga o jogo. Ah, então. Eu li vários reviews aí depois da série inteira, todo mundo falando e dando, tipo, três estrelas, três estrelas e meia, quatro estrelas, sabe? E eu não consegui entender, porque em adaptação é uma das melhores que tem feito de qualquer coisa, de livro, jogo, assim, é uma das melhores adaptações que eu já vi pra TV. Eu digo que é a melhor. É, eu também acho. Cara. Depois de Duna, que a gente viu ano passado, que foi uma adaptação também bem fiel ao que tem no livro, né? Sim. Essa é uma das melhores adaptações, e bem fiel ao que tem no jogo, né? Verdade. Então, assim, se você tá aí se doendo por alguma coisa, porque não teve tanto infectado, olha, eu acho que é melhor você voltar a jogar o jogo, então. É. Não é mesmo porque, cara... Eu li essa semana também que o segundo jogo talvez seja dividido em três temporadas. Três temporadas, cara. Então, acho que aí eles vão conseguir, o público que reclamou tanto da primeira temporada vai ter o que quer, né? Que é infectado, muita ação, muita coisa. Então, talvez aconteça isso, porque possivelmente vai existir um terceiro jogo, então eles têm que dar uma aumentada, talvez, na série, pra dar um tempo do jogo sair, né? Eu espero que não. Eu espero que seja só duas temporadas, porque... Eu acho que dá pra contar em duas também. É, pra não ficar também flando demais ali. Arrastado, né? Exatamente. É verdade. Porque, assim, infectados são legais, mas, poxa, o que serve pra história mesmo... É, os humanos, né? Os humanos ali, as relações interpessoais. Mas vamos ao episódio. O episódio é muito importante, obviamente, o mais importante, quase. Começa de um jeito muito legal, né? Contando a história da mãe, de como a Ellie nasceu, né? De como a Ellie foi infectada, né? Verdade, verdade. A primeira vez, né? Então, é um negócio que não tem no jogo. Não tem. Foi uma adaptação muito boa. Uma adaptação muito boa, é verdade. E temos Ashley Johnson. Ashley Johnson. A Ellie dos jogos, né? A Ashley Johnson foi a atriz que fez a Ellie original. E, cara, eu achei impressionante como elas se parecem. Elas se parecem. Eu não sabia. Nossa, cara. Cara, ficou muito perfeito, assim, ela como filha, a Bella Ramsey. Bella Ramsey, né? Como filha dela. Nossa, ficou muito bom mesmo. E tivemos todos esse arco aí. E a gente entendeu que, na verdade, a Ellie, ela foi infectada ainda ali com cordão umbilical ligado à mãe. E foi a questão do crescimento, né? De ela ser um bebê mesmo. E o vírus tá crescendo dentro de uma pessoa que tá crescendo e que não fez ele se proliferar, né? Sim. Pra ela virar um infectado ali, né? E o vírus se mutou dentro dela e ela acabou sendo imune. Então, muito, muito emocionante essa parte. Muito emocionante. A Ashley Johnson mandou muito bem. Muito bem. Não é mesmo? Eu quero ver ela em outras coisas agora. Uma atriz muito boa mesmo. Ela é muito boa. Ela sempre foi muito boa, mas agora a gente viu ela realmente atuando, assim, né? Meu, muito, muito bom. Muito bem, muito bem. E depois fomos para o episódio e a gente viu que, no começo, a Ellie tava um pouco estranha ali, né? Ela tava meio... Tudo que ela passou, né, cara? Porque deu um trauma ali, né? É, traumatizada, exatamente. De um quase estupro ali, um abuso. Quase estupro. Depois de lacerar uma pessoa no facão ali. Ela matou mais pessoas nesse caminho aí que ela teve. Sim, sim. Matou o James lá. James, acho que é o James também, com a facada. Então, ela matou muita gente nesse última passagem antes de chegar no hospital, né? E isso pesou, né? Isso pesou. Fora o que ela não sabia o que ia acontecer com ela, né? Também, né? Então, ela tava meio que pensativa, né? E o Joel já tem... Tipo, eles inverteram os papéis, né? Sim. O Joel era o mais tenso e ela era o mais brincalhona. O Joel tava tentando já tirar ela desse... Sim. Tipo, deixando... Fazendo mais piadinhas, né? Tentando deixar um pouco mais pessoal ali. Até que, em um momento, ele se abre um pouco mais, né mesmo? Contando histórias da filha dele. Histórias de como ele era, né? De como ele tentou se suicidar. De como ele tentou se suicidar, exatamente. Então, assim, pra criar um pouco mais de proximidade. Proximidade. E teve a girafa, né? E tivemos a girafa! Olha só. Porque no jogo é um ponto muito importante a girafa. Porque realmente tá um clima muito pesado. É essa parada mesmo, né? O clima pesado que ela tá é o quebra-clima, assim, a girafa. Não deixa os dois mais próximos ainda, né? É um sinal de esperança ali, cara. É, exatamente. Nossa, olha só, cara. As coisas podem dar certo. E, cara, quando eu vi o episódio, eu falei assim... Meu, essa girafa tá muito foda. É a girafa de verdade, tá? E era uma girafa de verdade, cara. É a girafa de verdade. Nada de computação gráfica. É mesmo? Isso foi muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, cara, foi um presente. Foi um presente mesmo. É, mas tinha que ter, né? Tinha, tinha. Teve um macaco, tinha que ter a girafa. Exatamente. Que é um negócio que eu tô falando há tanto tempo. É, desde o terceiro episódio. Só pra fazer essa girafa. Porque, cara, é um momento emocionante. É um momento emocionante. Exatamente. E deu pra ver ele na série, que ficou muito emocionante também. Ficou muito legal. E achei muito legal também ele contando a história de tentar se matar e... Uhum. Da ligação de que quem salvou ele depois de 20 anos foi ela, né? Na verdade, né? Verdade, verdade. Foi ali naquele tempo que eles estão viajando que ele foi salvo de tudo que ele sentia pela perca da Sarah, né? E depois temos o momento fatídico, quando eles, na verdade, são quase que capturados ali, né? Pelos vagalumes. Eu achei legal o jeito que eles introduziram os vagalumes ali e tiraram a parte do túnel que eles têm que achar e ela se afoga. Nossa, também, também, assim, é uma puta dificuldade de fazer que tem a par do ônibus. Você lembra? Lembro, lembro. Você cai na água e tal. Então, eu achei legal o jeito que eles fizeram a introdução dos vagalumes ali e tal. Mas eu acho que no jogo é a mesma coisa também, que ele acorda no hospital, assim. É, mas só que ela cai, eles estão atravessando um túnel que está inundado. Ela se afoga, lembra? Ele tenta salvar ela e os caras chegam. Verdade, verdade. Mas é uma boa adaptação. É, mas ótima adaptação, ótima adaptação. E ali o Joel descobre que, na verdade, eles teriam que matar ele. É, a cena do hospital, que também é marcante quando ele acorda. Eu achei muito legal, assim. E, assim, no jogo, realmente, é uma... Acho que é uma das partes mais difíceis do jogo. É, uma das partes mais difíceis. Porque tem muito vagalume, você me regaça todo mundo. Eu fiquei preocupado com essa parte. Falei assim, mano, será que eles vão fazer o Joel matando três, quatro malucos e achando a Ellie? Ou ele vai destruir um hospital inteiro? É. Ficou perfeito. Ficou perfeito a música. Sim. Ficou perfeito a atuação do Pedro Pascal. Ficou perfeito ele trocando de arma, cara. Ele trocando de arma, catando as armas no chão, implada. Ele pegava, acabava uma, ele pegava a outra. Foi bem jogo isso. É, foi bem jogo. Foi muito jogo essa parte, assim. É, verdade. Ele matando, tipo, mano, ele matou uns 30 malucos ali, sem dó, sem piedade. E na hora que ele chega ali... Mas só que, você que jogou. Foi a primeira vez, acho que, depois que eu joguei e vi, foi a primeira vez que eu senti como um espectador vendo o Joel fazendo isso. Eu pintaram o Joel como um cara ruim, assim, pra mim, sabe? Eu senti que ele era um cara ruim. Quando você tá jogando, você não se sente uma pessoa ruim, você sente fazendo... Não, não, certeza não. Vou salvar a Ellie e tal, assim, né? Mas eu, sabe que eu acho que é muito de pessoa pra pessoa, porque meu pai mesmo, ele assistiu e falou assim, ah, meu, não acredito que eu ia fazer aquilo lá com a Ellie, né? Ainda bem que o Joel salvou ela. É, então é, tipo isso. Então, assim, uma pessoa vai interpretar que o Joel é uma pessoa muito ruim ali, por ter condenado a humanidade inteira. E a outra vai achar que, tipo, nossa, ainda bem que ele salvou ele. Sim, exatamente. Então é muito a dualidade ali, né? Tipo, quem é você? E no segundo jogo, é muito isso também. É muito isso. Não é mesmo? É muito você tentar entender os dois lados. É que a cronologia do segundo jogo, ela é fora de cronologia, né? Sim, sim. Eles vão contando as histórias conforme vai acontecendo, né? É. Talvez na série eles vão contar uma coisa mais cronológica, assim, pra ter sentido, né? É, talvez. Porque quando começa o segundo jogo, ela já tá puta com o Joel, porque ela já descobriu o que aconteceu, né? É, sim, sim. Então a gente... Depois, mais pra frente, a gente vê o diálogo. Depois que a gente vê como que ela descobriu, né? Verdade. E... Daí, então, o Joel entra na sala de cirurgia e dá um... Nossa, mas um tiraço na cara do médico. Eu achei perfeito essa parte da adaptação também, porque normalmente no jogo, quando o cara fala, eu não vou deixar você levar, você pega uma arma, mata ele e sai andando, E foi isso. Eu não vou deixar você levar ela, tiro na cabeça e tchau, vamos embora. Ele ainda tenta pegar um bisturro. E foi legal que eles focaram, né? No médico. Foi, foi. Seus cinco segundos aqui, ó. Isso vai ter consequência. Presta atenção nesse cara aqui, porque isso vai ter consequência. É, exatamente. Então, ele pega a Ellie e vai embora antes de ter um encontro com a Marlene. Com a Marlene, é, também. Uma parte muito marcando o jogo. Também mata a Marlene. Mata a Marlene. Na verdade, assim, o Joel, ele salvou o mundo dele. Ele salvou o mundo dele, exatamente. Ele condenou o mundo de todo mundo pra salvar o mundo dele. Você vê quando ele tá saindo da salinha e tá descendo as escadas, você vê, tipo assim, meu, eu não vou deixar acontecer de novo. Sim. Não vai ter uma outra Sarah que vai morrer aqui, não. Exatamente. Essa aqui, dessa vez, acabou. Eu vou pegar todo mundo e vou salvar ela. Isso é muito doido, né? É, muito doido. Gostei, gostei bastante disso. Então, assim, daí depois a gente tem o diálogo, né? Que claramente a gente percebe que a Ellie sabe que alguma coisa errada aconteceu. É. Exatamente. Mas ela escolhe acreditar no Joel. O Joel fala que, na verdade, tinham várias pessoas que eram imunes. E que os vagalumes já estavam tentando há muito tempo fazer testes e não conseguiram e abandonaram. Só que teve um ataque, né, ao hospital. Todo mundo morreu e ele conseguiu tirar ela rapidão de lá, né? Então, assim, essa foi a desculpa do Joel e a Ellie, infelizmente, ela teve que acreditar. Ela acreditou pela confiança que ela ganhou nele, né? Sim, sim. Mesmo dentro dela, sabendo que ele é capaz de fazer qualquer coisa pra salvar ela. É, exatamente. Ela percebeu isso no próprio final ali mesmo. Ela percebe que esse cara aqui, hoje, ele é capaz de fazer qualquer coisa pra salvar a minha vida. Sim. Então, ela pode ter... Dentro dela, ela tá, tipo assim, mano, ele matou todo mundo pra ir lá me catar. Ela sabe disso. Ela sabe. É, exatamente. Só que isso só vai acontecer na segunda temporada. Vai ter a Maria lá enchendo as bucuias dela. Ixi, vai ter muita coisa pra acontecer ainda. Então, é isso. Terminamos a primeira temporada de The Last of Us. Eu acho que foi, como eu disse, uma das melhores adaptações que eu já vi de uma outra obra. De uma outra obra, exatamente. Foi sensacional. O ritmo foi muito bom. E acho que pegou as pessoas de surpresa, porque elas achavam que provavelmente ia ser uma série mais de ação, mais Walking Dead. É, Walking Dead, ele é muito mais ação, assim. Você vê mais zumbis, você vê mais coisa acontecendo. E The Last of Us é mais humano. The Walking Dead vai ficando humano mais lá pro oitavo, quase pro final da série, assim. E The Walking Dead vai ser isso aí o tempo todo, pra falar a verdade, pra mim, a série. Mais ligação humana, acontecendo, lógico, sempre vai ter... The Last of Us. The Last of Us, desculpa. Mas vai ter mais ligação humana. Vai ter, lógico, a parte dos infectados. Porque é importante ter. Sim. Pra mostrar, né, mano, não só isso no jogo, mas a própria arte dos caras que faz, né, mano. Porque é um trabalho mó legal, né. Fizeram o Baiacu, fizeram vários infectados, várias maquiagens nervosas. Muito foda isso também no jogo. Eu diria que eles usam os infectados como um diferencial, um a mais, uma coisa espetacular. Exato. E também entender... Não é pra ser comum algo assim acontecer. E também entender que já passou 20 anos desde o começo, né, cara. Muitos já morreram, muitos estão escondidos em lugares escuros. Então, não é toda hora que você vê. Porque você viaja de dia, quando você vai viajar, ontem à noite você tá escondido. Então você não vai ver toda hora. É. Você vai ver quando você tem que correr perigo de se esconder em algum lugar que tenha infectado, né. Exatamente. Então o mundo é esse mesmo. É esse aí que vai rolar. É os humanos que a gente tem que se preocupar. É. Que é o que eles se preocupam o tempo todo na série, né. Mas é isso. Eu acho que foi um saldo extremamente positivo. Uma nota pra esse episódio. Nota 10. Nota 10 também. Eu acho que a série em si foi toda nota 10. Toda nota 10, exatamente. Tivemos episódios melhores que o outro, mas no final das contas... Mas no nosso aqui não baixou de 9.6, assim. Não. Foi sempre nota alta, assim. De novo porque a gente é... Fanboy, né. Fanboy. Fanboy. Você tá vendo canal de fanboys, né. É isso. Mas estou ansioso daqui a 3, 4 anos aí. Quando sair a segunda temporada. Possivelmente 3 anos, né. É, eu acho que os 3 anos. 2 anos, 3 anos aí. É pra vir a segunda temporada. Acho que daí eles vão filmar já pra ter mais coisas além da segunda já, né. Segunda e terceira talvez. Eles já filmam direto. Porque já vão estar no pique, né. Não vão parar pra aqui. Exatamente, exatamente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maratona aí. Essa maratona. Eu acho que a gente... Uma coisa que eu nem falei com o Ed aqui. Esse especial tem que continuar, esse especial do Last Force. Quem sabe fazer uma bio aí do Pedro Pascal e da Bela Ramsey. Verdade. Pra colocar aqui nesse especial mesmo. É, verdade. A gente falar também um pouco do jogo, quem sabe. Sim. E tem que saber fazer um especial completo falando de tudo, né. Do jogo, da série, como que tudo... Um making-off. É um making-off, ele é legal. Sim, é legal. Vamos continuar com esse especial aqui até, quem sabe, a segunda temporada estrear aí, né. Verdade. Exatamente. Quem sabe a gente vira Hermes Last Force. É. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês realmente tenham gostado desse especial e a gente vai ter muito mais, com certeza. Muito mais, muito mais. Quando tiver uma série diferente, a gente vai voltar a falar também. É, vamos tentar fazer mais desses de episódio por episódio, né, que é bem legal falar aí com todo mundo. É isso aí. Então? Então toca no sininho, segue a gente, deixa lá. Like, deixa comentário, o que você achou do Geraldo de Last Force, o que você achou desse episódio, se tem que ter mais infectado, se não tem que ter, se a Bella Ramsey foi uma boa L ou não, porque teve essa discussão aí na internet no final da temporada. Eu achei ela espetacular como L. Também achei. Então deixa aí no comentário. Aponte sua câmera aqui, lá dentro do Spotify, segue a gente lá, se inscreve lá também. Você que tá aí no Spotify, vem aqui no YouTube, se inscreve aqui, deixa seu comentário, seu like. Temos Instagram e TikTok, tudo que a gente falou aqui vai pra lá. Beleza? Falou, galera. É isso, galera. Até semana que vem.